Olá, tudo bem com vocês? A gente vai fazer a deliciosa massa para pastel, tá? Usando pouquíssimos ingredientes e dá super certo. Temos 4 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, é rasa, e 1 colher de chá cheia de sal. Colocamos 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 20 ml de óleo vegetal, 1 tampinha de rum, tá? Aroma. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Se vocês não tiver o aroma de rum, vocês acrescentam apenas o vinagre, o sal, o açúcar e farinha de trigo, tá? E a super certa também. Simplesmente vamos acrescentar... ...da nossa massa. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 30 minutos para o sal e o açúcar agir na nossa massa. O total da água foi 220 ml de água, tá, gente? Já se passaram os minutinhos... Olha como fica, gente. Vamos colocar apenas um pouquinho de farinha de trigo. Vamos abrir o mais fino possível, tá? Tá? Vamos recortar em dois pedaços para facilitar na hora que a gente estiver abrindo. A massa fica super fininha, fica maravilhosa e rende bastante. Com o restante a gente faz novamente. Com o restante a gente faz novamente. Vou colocar o tamanho. Com o restante a gente une novamente. Deixa descansar novamente para a massa ficar mole. Por enquanto vamos colocar o papel... É filme... É filme... As nossas massas. Ó, dessa forma todos vamos embalar. Se a gente não for usar no momento, dá pra gente deixar até 30 dias. Deu vários pastéis. Depois de embalar, vocês colocam num depósito. Deu vários pastéis. Vou fritar apenas 5, tá? É a quantidade de massa que deu. Deixa eu mostrar pra vocês. Vale apenas fazer. Deu 15 pastéis. Tá? O tamanho... Esse é bem grande. Apenas isso. Vou mostrar pra vocês como realmente funciona. Eu vou usar o frango. Tá cozido. O tomate. E o queijo mussarela. Uma pitada de orélo. E simplesmente fechamos. Retiro o ar. Ó. Sopa fininha. Vocês deixam da grossura da massa para pastel, tá? Olha o resultado, gente. Ficou simplesmente maravilhoso. Realmente dá pra vocês fazer e vender também, tá? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha isso. Fica maravilhoso. Temos que auxiliareli. Temos que...